Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Terceiro setor, uma atividade que cada vez mais envolve a população brasileira. Crescem os acidentes em faixas de pedestres em Belém. Saiba como evitar o desperdício e aproveitar todas as propriedades de cada alimento. Na segunda reportagem da série Monumentos memorizam a história da capital paraense. E o bate-papo musical com a cantora Glafira Lobo. Hoje é sexta-feira, 5 de setembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje, vamos falar do terceiro setor. Vamos conhecer o papel das entidades beneficentes e das organizações não governamentais. Também vamos saber como são controladas suas receitas e de que forma é feita a prestação de contas dos seus recursos. Elas estão por toda parte. Oferecem um serviço que muitas vezes o Estado não consegue fazer. Cuidam dos carentes, idosos, moradores de rua, alcoólatras, protegem testemunhas, ajudam a preservar o meio ambiente, educam, profissionalizam, doam sangue, merenda, livros e sopa. São as organizações não governamentais, que também podem ser classificadas como fundações ou entidades. O terceiro setor é a participação da sociedade civil nas decisões do Estado e na execução dos projetos do Estado e dos municípios. Ele se faz presente através das organizações não governamentais, que é sob a forma jurídica de uma fundação privada ou de uma associação de interesse social. Para exercer a função, as entidades contam com o apoio do poder público no repasse de verbas. De acordo com números do Ministério Público do Pará, de 2007 a 2013, as entidades receberam mais de 2 bilhões de reais no Estado. O Pará possui hoje cerca de 6 mil entidades não governamentais que atuam em todas as áreas da nossa sociedade. Saúde, segurança, cultura, educação, esporte e lazer. O que chama a atenção é que 90% da verba repassada a essas entidades são para as que atuam na área da saúde. Somente em Belém, de 2009 a 2013, 274 entidades receberam mais de 14 milhões de reais. O Ministério Público fiscaliza a aplicação dos recursos. O primeiro interessado em fiscalizar é o Estado, por uma razão simples, ele é o dono do dinheiro. Se a verba destinada à ONG, ela é estadual, é competente para fiscalizar a ONG e a Secretaria, o Tribunal de Contas do Estado. Se a verba for municipal, é o Tribunal de Contas do município. Se a verba for federal, é o responsável TCU, o Tribunal de Contas da União. O Ministério Público, ele só vai fiscalizar essa verba um ano depois, através de um outro tipo de prestação de contas, que é uma prestação de contas que a gente chama de prestação de contas finalísticas. Então, ao final de cada exercício, ao final da declaração do Imposto de Renda da pessoa jurídica, eles são obrigatoriamente, essas entidades, são obrigadas a prestar suas contas. Mais de 3.800 entidades foram convocadas a prestar contas no Ministério Público desde 2001, sendo que 1.514 foram processadas por irregularidades. Para aumentar o rigor sobre essas instituições, este ano foi aprovado o Estatuto do Terceiro Setor. No dia 31 de julho de 2014, porque isso é uma, infelizmente, é um fato social que estava acontecendo em todo o Brasil, foi aprovado, depois de anos de discussão, o famoso marco regulatório das organizações da sociedade civil, que vai tentar pôr regras mais eficazes nessa participação das organizações não governamentais no recebimento de verbas públicas. Então, nós vamos, nesse seminário, vai ser um dos primeiros seminários que vai tratar sobre esse tema, nós vamos ter um efeito pedagógico de ensinar como se aplica essa lei e também de aprender, porque é uma lei recente, ninguém pode se avorar e dizer que sabe tudo dessa lei, né? E esse seminário vai estar ocorrendo aqui em Belém, com grandes pensadores do Ministério Público sobre o Terceiro Setor, grandes juristas, e é um convite que a gente faz para as ONGs participarem desse debate. E agora nós vamos falar de greve. Os trabalhadores da Construção Civil de Belém aguardam uma nova proposta da Patronal sobre o possível acordo com a categoria. Ontem eles pararam suas atividades e hoje acontece uma reunião entre as partes a fim de chegarem a um acordo. As principais reivindicações são a cesta básica e o reajuste salarial. Os trabalhadores também querem manter a cláusula que garante o pagamento do salário até sair a primeira parcela do benefício em caso de acidentes nos canteiros de obras. O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Pará afirma que as negociações da data base estão em andamento. E agora nós vamos falar da cesta básica. A alimentação básica dos paraenses apresentou uma queda nos preços. Alguns produtos que são encontrados na cesta básica dos paraenses apresentaram novamente baixa de preços, fazendo com que o valor total da cesta básica tivesse recuo de 2,22% em relação ao mês de julho. De acordo com o levantamento, produtos como tomate, feijão, óleo de cozinha e farinha de mandioca apresentaram as maiores quedas de preço. O feijão teve recuo de 13,29%, seguido do tomate com 10,54%, o óleo de cozinha com 1,97% e a farinha de mandioca com queda de 0,92%. Segundo o DIEESE, a maior alta da cesta básica foi registrada no mês de abril, quando custava R$ 318,00. E sete vans e 14 motos foram apreendidas durante a operação Trânsito Seguro, realizada nas ruas de Belém. A ação percorreu o mercado do Veropeso e o bairro do Jurunas, nas avenidas Bernardo Saião e Fernando Guilhom. A operação é realizada pela CEMOB. O licenciamento vencido foi uma das principais irregularidades. Os veículos apreendidos foram levados para o pátio de retenção da CEMOB nos bairros do Tapanã e do Jurunas. Somente após o pagamento das taxas do boleto de pátio e guincho, os proprietários poderão recuperar os seus veículos. E agora o assunto é acidente de trânsito na capital paraense. O índice de acidentes próximos às faixas de pedestres tem crescido aqui em Belém. A avenida de maior fluxo, como a Almirante Barroso, lidera o número de acidentes entre veículos e pedestres. Os pedestres aguardam o sinal abrir. Assim, atravessam na faixa com tranquilidade. Fica melhor para a gente, para evitar qualquer acidente. Tanto com a nossa classe, mesmo mototaxista, como com outros veículos. Ah, melhorou. O bom exemplo garante segurança na travessia. 90% dos acidentes são causados por imprudência dos envolvidos, seja o motorista, o pedestre ou o ciclista. A faixa de pedestres foi projetada e planejada para a travessia das pessoas. Então, até normatização nós temos. O tamanho das faixas de pedestres, dependendo do quantitativo de pessoas. Na pesquisa feita nesse cruzamento, o tamanho da faixa vai se aumentando, para que esse volume de pessoas possa atravessar com segurança. E usar a calçada, que é o principal. O pedestre usa a calçada e chega no cruzamento onde tem a faixa, espera o semáforo fechar para ele, observar se o veículo parou, e aí você atravessa com segurança. A avenida Almirante Barroso lidera o ranking dos acidentes. Em vias com fluxo intenso, os cuidados devem ser redobrados. A faixa de pedestres aqui da avenida Centenário foi instalada há cerca de um mês, a pedido da própria população. Após realizar um estudo de viabilidade da faixa, a CEMOB descobriu que nos horários de pico, mais de 300 pessoas e 450 ciclistas passam por aqui. Com a faixa, as pessoas se sentem mais seguras para atravessar. Tá boa, agora ficou melhor. Contudo, a sinalização e o semáforo continuam sem impedir o desrespeito. O local de corredor de ônibus, Almirante Barroso, hoje é uma situação complicada. Você tem calçadas muito largas, ela é toda gradeada praticamente no meio da Almirante Barroso, onde passa a ciclovia e o ônibus expresso. Você tem essa calçada larga de 3 metros até 4 metros, o volume de pedestre é muito grande, você pode circular tranquilamente, mas infelizmente as pessoas tendem a atravessar no meio para cortar caminho ou fugir daquela situação de não chegar ao cruzamento, onde eles se afastam. Então você tem calçadas boas para andar, planas, Almirante Barroso quase toda ela é plana, é bem tranquilo de andar, e você às vezes deixa de fazer esse procedimento, aí você corre o risco de acidente. Teve início mais uma etapa da Operação Árpia na região metropolitana de Belém. A ação tem o objetivo de reduzir os índices de roubos e de violência registrados na área do Comando de Policiamento da Capital. A operação acontece nos bairros da Sacramenta, Barreiro, Telégrafo, Valdecans e Júlio César. As ocorrências que forem registradas durante a operação serão encaminhadas para a seccional urbana da Sacramenta. A operação conta com a participação de policiais militares do Comando de Policiamento da Capital, com apoio do Comando de Missões Especiais e do Policiamento Especializado, além de órgãos estaduais, municipais e de segurança. Nesta reportagem vamos saber como evitar o desperdício e aproveitar todas as propriedades de cada alimento. A principal dica é não descartar cascas e talos de frutas e verduras. O consumo de alguns alimentos geralmente está vinculado a uma forma de preparo já estabelecida por quem cuida da alimentação diária da família. O que muita gente não sabe é que algumas frutas e legumes podem ser aproveitados integralmente, inclusive cascas e talos. Esta nutricionista nos dá as dicas. Não desperdiçar, porque quando você pega o maço de uma couve e tira a couve e despreza o talo, aquele centro da couve, você está desprezando um grande teor de fibra que para a alimentação é muito significativa. Então vamos fazer uso dos talos, das cascas, higienizando bem, ralando, acrescentando nas sopas, acrescentando no arroz, aumentando o teor de fibra na alimentação, que é algo a ser considerável pelo seu organismo. A questão da diabetes, porque exatamente ela impede que haja uma elevação da sua glicemia no organismo. Então vamos comer fibra. De um modo geral, como a gente citou aqui, a casca dos legumes, os talos que você pode cortar e fazer risotos, aquele arroz branco que muitas das vezes as pessoas fazem em suas casas, arroz escurrido, que não tem por que ser escurrido, basta você amassar um dentinho de alho, uma gotinha de óleo e não deixe o alho escurecer, porque quando o alho escurece, perde aquela coloração branca dele, ele já perde a sua capacidade de proteção cardíaca, cardioprotetora, chamada alicina. Então, simplesmente um refogadinho muito leve, o arroz, a água fervente e no final, quando a água já estiver seca, você acrescenta os talos dos legumes, as cascas dos legumes, que você vai ter um alimento muito mais nutritivo. A casca do pepino, por exemplo, que algumas pessoas descartam das saladas, é justamente a parte que possui uma enzima que ajuda na digestão dos alimentos. A parte branca da melancia pode ser cozida junto com outros alimentos, como se fosse um chuchu. Até o limão galego tem formas de ser utilizado, que muitas donas de casa podem não conhecer. Fazendo um refrigerante caseiro com limão galego, que é simples, você espreme o suco do limão galego, bate com uma cenoura, se você quiser que tenha o sabor de cinquanta laranja, bata com a cenoura, acrescente a raspa da casca de uma laranja, se você quiser que fique como a fanta uva, por exemplo, bata com um pedaço de beterraba. Então, são utilidades que muitas das vezes passam desapercebidas e as pessoas às vezes estragam o limão galego e não faz o suco e não aumenta a cota de vitamina C da família. Verduras e hortaliças amareladas devem ser lavadas e analisadas antes de serem descartadas no lixo. Muitas das vezes ela já está num processo em que realmente precisa ser desprezada. Digamos, eu tenho um brócolis, o brócolis é uma verdura que é para você consumir, ela é verde. Quando ela já está amarelada, ela já está realmente imprópria até um certo ponto para o consumo. Então, você vai separar aquelas que estão amarelo muito mais forte e desprezar e procurar aquelas que ainda podem ser utilizadas. E agora o assunto é meio ambiente. O estado do Pará registrou queda nos índices de desmatamento de junho para julho deste ano. Segundo um levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Pará reduziu em 8% o espaço degradado na região amazônica. Em junho deste ano, foram desmatados 535 quilômetros quadrados de floresta na Amazônia Legal. Em julho, a área desmatada passou para 728 quilômetros. O estado de Tocantins e Pará foram os estados que mais obtiveram resultados positivos. E vamos acompanhar a previsão do tempo para este final de semana aqui na Amazônia. Em Paragominas, no Pará, o tempo será fechado e com muitas nuvens. A temperatura mínima será 22 graus e a máxima de 28. Em Macapá, no estado do Amapá, o tempo também ficará nublado com muitas nuvens e pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 32 graus. Em Marapani, no Pará, o tempo será aberto e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 31 graus. Membros do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Amapá vão fazer uma auditoria no Plano Básico Ambiental da Hidrelétrica de Ferreira Gomes, a 137 quilômetros de Macapá. O plano detalha programas ambientais provisórios e previstos na região do Rio Araguaia, onde a obra está sendo construída. O objetivo do Conselho é apurar possíveis descumprimentos no plano ambiental denunciados pela comunidade atingida pela construção da hidrelétrica. A decisão de realizar uma revisão no plano da empresa Ferreira Gomes Energia, responsável pela obra, foi decidida durante audiência pública com os representantes da hidrelétrica, comunidade, membros do Conselho e do Instituto do Meio Ambiente do Amapá. As possíveis irregularidades também foram denunciadas ao Ministério Público do Amapá. E você acompanha ainda nesta edição o uso de antibióticos de maneira incorreta pode prejudicar a saúde. A segunda reportagem da série Monumentos memorizam a história da capital paraense e o bate-papo musical com a cantora Glafera Lobo. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre educação. Reunidos em Assembleia ontem, os membros do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de São Luís do Maranhão aprovaram o fim da greve que tinha iniciado em 22 de maio. A decisão foi homologada em um termo de ajuste de conduta assinado nesta manhã na sede do Ministério Público entre o próprio sindicato e a Prefeitura de São Luís. O sindicato aceitou a proposta formulada pela Prefeitura que tem como alguns dos itens o reajuste salarial de 2,92%, melhorias na infraestrutura de 50 escolas, reformulação de um plano de aposentadoria para a categoria, reposição de aulas e abono de faltas. Os reajustes nos salários serão pagos em duas parcelas. Hoje comemoramos o Dia da Raça e neste domingo, dia 7, o Brasil celebra a sua independência da coroa portuguesa. Para fazer memória a data, os Estados realizam o tradicional desfile cívico-militar e os movimentos sociais reivindicam direitos. Vamos entender agora os fatos históricos que marcaram a data. As motivações para o chamado grito de independência que foi proclamado por D. Pedro I estão relacionadas aos contextos social e político da época. A vontade da grande parte da elite brasileira em conquistar a autonomia política e o desgaste do sistema econômico, com restrições e altos impostos exercidos pela coroa portuguesa, são algumas delas. De acordo com os registros da história, a independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1822. A partir desta data, o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal. A proclamação foi feita por D. Pedro I às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo. D. Pedro I não acatou a determinação de retornar a Portugal. Foram tomadas algumas medidas, como a organização da Marinha de Guerra e a convocação de uma Assembleia Constituinte. Em uma viagem a São Paulo, recebeu uma carta da coroa portuguesa anulando a Assembleia, o que determinou a proclamação imediata com a famosa frase Ele foi coroado Imperador do Brasil em dezembro de 1822. Portugal exigiu uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. O Grito dos Excluídos completa 20 anos e desta vez o tema é ocupar ruas e praças por liberdades e direitos. O movimento também está promovendo o plebiscito popular por uma constituinte exclusiva. Carolina Guimarães tem mais informações. No próximo dia 7 de setembro, domingo, acontece o 20º Grito dos Excluídos. E para falar sobre esse momento, eu converso agora com o Antônio Alberto Pimentel, que é da Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos. Antônio, obrigada por conversar conosco. Eu queria que você me explicasse como começou o Grito dos Excluídos. Bom, o Grito dos Excluídos surgiu em 1995. Ele foi um gesto concreto da primeira semana social brasileira realizada pelas pasturais sociais. E depois, ao longo desses 20 anos, o Grito dos Excluídos foi se espalhando em todo o Brasil. E ele acontece todo dia 7 de setembro. O fato dele acontecer dia 7 de setembro é um elemento simbólico para denunciar a toda a sociedade brasileira que o Brasil, de fato, ainda não é um país considerado independente, como a gente vê no dia 7 de setembro. Por que não é independente? Porque o Brasil ainda tem uma economia muito dependente, ainda há muitas desigualdades e há muitas violações de direitos. Ainda há uma falta de democratização de muitos direitos no Brasil. Então, esse Grito, esse movimento, esse momento acontece no dia 7 de setembro, mas também existe o pré-grito que acontece hoje, na sexta-feira. E para falar sobre isso, é que ao meu lado o Alexandre Costa, que é da frente dos moradores prejudicados da Bacia do Una. O que é o pré-grito? O pré-grito é uma forma de agregar toda a sociedade que está fragmentada no momento do Grito dos Excluídos no dia 7. Então, vai acontecer o pré-grito da Bacia do Una, que está focando a questão do abandono do projeto de Marco Denage, que aconteceu da década de 80 ao século atual, 2004, foi encerrado. Então, a Bacia do Una são 20 bairros e, pela falta de manutenção, passamos a sofrer alagamentos nesses 20 bairros. Mas o que faz, assim, mais importante não é denunciar o fato do alagamento, e sim a omissão da justiça através de uma ação civil pública ambiental ajuizada desde 2008, que até agora não se consegue resolver a problemática. Quais os resultados que se espera desse movimento? Bom, tornar público e sensibilizar os outros moradores dos 20 bairros, que existe uma ação civil pública ambiental parada por falta de pressão popular. Muito obrigada, Alexandre. Além, claro, do dia 7 de setembro, no dia 7 de setembro, acontecerem os tradicionais desfiles, acontece, né, esse movimento do Grito dos Excluídos. Eu queria, Maurício Matos, que você me dissesse como é que está a programação para esse domingo. Isso, nós vamos estar reunindo a partir das 8 horas, no dia 7 de setembro, domingo, no Largo do Redondo, ali na Nazaré com a Quintino. Por volta de 9 horas vai haver uma mística inicial e a gente vai, em seguida, partir para uma caminhada, uma passeata pela Avenida Nazaré, na contramão até a Praça da República. E a gente espera que seja permitido que nós entremos na Avenida Presidente Vargas e cheguemos até o palanque das autoridades, que nos últimos 19 anos, toda vez que o Grito dos Excluídos chega lá na praça, chega para apresentar as suas demandas, as suas reivindicações para o Governador do Estado e para as autoridades que estão no palanque do desfile militar, antes de nós chegarmos eles saem. Esperamos que esse ano, no 20º ano que nós vamos fazer isso, as autoridades fiquem para ouvir as demandas que o povo tem a apresentar, as críticas que o povo tem a fazer nesse dia. Então a gente vai estar concentrando a partir das 8, 9 horas a gente faz uma mística e saímos em passeata até a Praça da República. Além da demanda dos moradores da Bacia do Una, que outras demandas estão sendo solicitadas nesse Grito? Várias demandas de uma série de entidades, são mais de 35 entidades que estão organizando o Grito dos Excluídos, entidades sindicais, associações de moradores, o próprio Comitê Xinguo Vivo, que também se faz presente, uma série de demandas que no dia a dia a população sente a falta por parte do poder público, que não cumpre, inclusive muitas vezes a própria legislação, o que a legislação coloca não é cumprido muitas vezes para atender essas demandas da população, que vai desde questões básicas como saneamento, como direito à saúde, como direito à educação, até questões como liberdade de direitos, a nossa luta contra a criminalização dos movimentos sociais, enfim, é uma pauta muito grande de que nós reunimos, unificamos todas essas pautas, todas essas demandas no dia 7 de setembro, no dia do Grito dos Excluídos. Maurício, obrigada por suas informações e dentro dessa programação também está, né Alberto, o esclarecimento sobre um plebiscito para a população. Então, faz parte também da programação do Grito dos Excluídos, né, desde o dia 1º, o plebiscito popular da reforma do sistema político brasileiro. É uma campanha nacional organizada pelas pastorais da CNBB e cerca de 400 movimentos sociais, centrais sindicais também que estão empenhados nisso. E começou a votação dia 1º de setembro e vai até o Grito dos Excluídos, né, o Grito dos Excluídos vai ser um momento culminante para essas organizações que estão organizando um plebiscito popular. E é uma forma muito simples de você participar. Você é convidado a dar sua opinião sobre esse tema, esse assunto, e você responde a uma pergunta, se você é a favor ou não de uma constituinte para a reforma do sistema político brasileiro. As votações aqui em Belém estão acontecendo em vários bairros, algumas paróquias estão organizando votações também. Então, para você participar e dar sua opinião, você pode procurar alguma urna, em alguma paróquia, em algum bairro, está tendo na universidade, na UFPA, na UFRA. E se você não conseguir ir até uma urna dessa, você pode votar também pelo nosso site, que é o www.plebiscitoconstituinte.org.br e lá você dá sua opinião em torno desse assunto, que vai até domingo também no Grito dos Excluídos. Vai ter alguma urna lá também no movimento? Durante a caminhada do grito vai ter urnas, onde as pessoas podem votar, e também, após o grito, lá na Praça da República vai ter várias urnas, lá onde as pessoas podem dar sua opinião. Obrigada, Alberto, por suas informações. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Começa amanhã na Vila de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará, a festa do Sairé com a busca de mastros. Até segunda-feira haverá uma série de programações e atrações musicais. O programa deste ano junta os rituais religiosos, tradicionais, com shows de bandas locais e nacionais. A abertura acontece quando os personagens da festa levam o símbolo do Sairé e são seguidos por uma procissão fluvial em busca dos mastros, que serão enfeitados e erguidos na Praça do Sairé. Ontem vimos a primeira reportagem sobre os monumentos que revelam e memorizam os marcos históricos da cidade de Belém. Esses monumentos estão espalhados por toda a capital paraense. Na reportagem de hoje, vamos conhecer os feitos históricos e as personagens que construíram a vida da cidade. Oriundas da Europa do século XVIII, XIX ou XX, os monumentos compõem a cena urbana de Belém. O Pedro Teixeira faz parte de um projeto de ocupação da Amazônia. Quando Francisco Caldeira Castelo Branco vem para cá e funda, onde nós estamos, que é o forte do presépio, o Pedro Teixeira tem uma importância de um projeto de ocupação da Amazônia. A importância é diferenciada, que é a partir daqui que ele conquista o resto da Amazônia. Então Belém é um vetor de crescimento no sentido das águas para o norte do Brasil, que naquele período específico precisava ser ocupado em virtude das invasões estrangeiras, principalmente espanholas, francesas e inglesas. Para mim, um dos marcos mais bonitos, um dos monumentos mais importantes, que é o monumento ao General Gurgião. Ele está muito próximo da gente na Praça Pedro II, Dom Pedro II. E o paraense de Belém, o paraense do interior que vier a essa praça vai perceber a beleza na construção da imagem da Guerra do Paraguai. Os leões significando a força, a vitória. Além da força, a marte, que é a guerra. Todo o ornamento da própria batalha que o General Gurgião trava e acaba falecendo, a imagem do General Gurgião lá em cima com o pé na frente e com uma espada na mão, nos remonta a uma tradição que não é mais possível ver hoje, que é a nação de nacionalidade ligada ao monumento. Mais do que, na minha percepção, mais do que o Frei Caetano Brandão, mais do que outros. Essa aguarda uma memória de Belém do século XIX, de uma guerra que dá identidade para o Brasil. Na verdade, a história do Frei Caetano Brandão remonta ao século XVIII, então não é necessariamente o período dessa estátua. Ele é o quarto bispo do Pará, nomeado pela Dona Maria I, e vem para cá e tem uma ação muito importante em relação à ocupação da Casa da Piedade, que era para ajudar a população pobre para cá. E marca a história do Pará muito profundamente. Então, depois da morte do Frei Caetano Brandão, se ficou o seu mito, a sua história. E quando chegou o século XIX, no final do século XIX, no período do intendente Antônio Lemos, decide-se então fazer uma estátua, que é essa, num projeto de 1899, e que tem um dado bastante curioso, que ela é feita pelo Di Angelis, que é o indivíduo que vai criar toda a panária, todos os panos do Teatro da Paz. Bastante interessante. Quando cria-se o projeto do Di Angelis, manda para a execução na Europa, para a Itália, e o Di Angelis morre. E aí fica para o seu sócio e amigo de Caprese, que ele vai executar o projeto final com as linhas do Di Angelis, e manda, finalmente, para fazer a estátua do formato que nós temos agora. As fontes têm uma história em particular em relação às histórias brasileiras, a história do Brasil e a história de Belém. Normalmente, a fonte de captação de água nas outras cidades, como no Rio de Janeiro, como São Paulo, como Salvador, elas são fontes que nascem da cidade e vão alimentar uma pequena praça onde as pessoas vão buscar água. Belém não precisa disso, porque Belém tem um rio. Então, as nossas fontes não eram necessariamente para buscar água, mas para embelezamento das cidades. E aí, no período da Belle Époque, no período do Antônio Lemos, o que acontece? Ele decide fazer, ao lado posterior da praça de Paulo João Coelho, que é a praça da República, ele decide fazer o Chafariz das Sereias, que é um encantamento. Se você for buscar na internet, buscar em livros, a quantidade de pessoas que tiravam fotos ali na frente é muito grande. E ela remonta uma tradição também do período republicano, que é fazer essas estátuas em bronze. Só que de lá é muito bonito. Toda a dinâmica do corpo das sereias, de onde sai a água, de onde entrava, é muito bonito. Os monumentos que marcam a cidade do período do Antônio Lemos são os monumentos do projeto da Praça da República em diante. Aqueles projetos são projetos da Belle Époque. Esses vão até aqui. Preservar isso é preservar não só a geografia, mas a história da cidade. Estão abertas as inscrições das oficinas de arte e ofício da Fundação Curro Velho. Elas seguem até o próximo dia 12 de setembro. São mais de 100 opções em artes visuais, cênicas e verbais e música. As oficinas são gratuitas para o aluno da rede pública de ensino. Para os demais, é cobrada uma taxa de 20 reais. As oficinas começam no dia 15, nos horários da manhã e tarde. Para se inscrever, o candidato deve apresentar documento de identificação e comprovante de residência. As oficinas da Fundação Curro Velho atendem crianças com idade a partir de 12 anos, jovens e adultos. Informações pelo telefone 3184-9127. Nesta sexta-feira acontece a abertura da exposição Retratos da Fé. A exposição traz para os visitantes painéis cinematográficos com fotos do Sírio de Nazaré. A exposição fica aberta até dia 31 de outubro, no Banco da Amazônia, na Avenida Presidente Vargas, sempre nos horários de 10 da manhã e 5 da tarde, com entrada franca. Nos dias 7 e 21 deste mês, acontece o Teatrinho do Mangal das Garças, com contação de histórias e presença de palhaços e bonecos para alegrar a criançada. Sempre às 10h30 no Mangal das Garças, a entrada é franca. O Museu da UFPA apresenta a exposição com licença poética. As obras misturam arte e filosofia em uma só exposição. A visitação fica aberta até o dia 28 de setembro, no Museu de Arte da UFPA, nos horários de 9 às 17 horas, de terça à sexta-feira, nos sábados e domingos, das 10 às 14 horas, com entrada franca. Ela já fez parte de várias bandas aqui em Belém e já participou das aberturas de shows de vários artistas nacionais. Atualmente fazendo carreira solo, a cantora Gláfira Lobo é a nossa convidada do bate-papo musical de hoje. A nossa convidada do bate-papo de hoje é a cantora paraense Gláfira Lobo, do Marajó, que está com um novo trabalho, que já está circulando e que vai fazer um relançamento no próximo dia 11. Não é isso, Gláfira? Fala um pouco sobre essa trajetória, sobre esse novo trabalho. É o meu primeiro disco solo, que é o Jardim das Flores, é um disco que eu gosto muito. A gente vai fazer o relançamento desse disco, ele foi lançado final de 2012, e agora eu tenho um prazer enorme de ter sido convidada pelo Sesc para fazer o relançamento e também fechar com chave de ouro um ciclo de divulgação desse disco, porque eu já comecei a pré-produção do próximo disco, que ainda não tem nome. E aí, claro, me despedir desse disco que eu amo demais, é um disco que eu gosto, que eu tenho um prazer enorme de ouvir. Quando eu escuto o disco, eu gosto de dançar, sabe? Eu curto ele, eu curto ele como um todo. Até porque eu sempre falo assim, o disco todo, ele foi uma equipe que trabalhou. O disco leva o meu nome, mas é um disco que várias pessoas trabalharam e deram o seu melhor. Agora você nasceu no Marajó, né? Conta um pouco de como foi que a música entrou na tua vida, como foi que começou a tua história com a música. Então, eu sou nascida na ilha do Marajó e a minha família também é de lá, né? E eu tinha uma tia, a Silvia Lobo, que também era cantora e a partir daí, vendo a tia ensaiar, ouvindo coisas muito boas e tal, e ela sempre gostou de trazer compositores da terra, artistas e tal, amigos dela. Então, aquela convivência me deixou muito à vontade de estar nesse lugar e querendo também estar nesse lugar. E eu sempre digo assim, olha, entrei pela porta dos fundos, porque assim, não vivo o glamour de ser artista, mas todo o trabalho que dá de ser artista, né? Até chegar com um projeto pronto, às vezes a gente faz um show que dura uma hora, no máximo duas horas, só que a gente leva meses nesse trabalho. Então, eu conheci esse trabalho desde o início, eu sabia que eu queria ser cantora. Eu comecei a cantar, como todo artista, eu acho que começa, comecei pela escola da noite, que são duas escolas muito importantes para todo artista, e uma delas é a noite. Então, eu comecei a tocar e tal, e aí fui montando aquelas bandas, né? Vai ter uma banda e tal, e aí eu montei a Cartágora, que fiquei muito tempo tocando com eles, depois montei um outro projeto também, que era só secos e molhados e mutantes, e aí fiquei muito tempo também na noite. E aí depois eu quis me dar um outro presente, que é a outra escola que eu digo que é muito importante, que é ter uma banda autoral. E foi o meu primeiro contato com a música autoral, assim, que eu ia compor, que eu ia trabalhar. Então, eu entrei para o álibi de Orfeu em 2003, não, em 2006 eu entrei para o álibi de Orfeu, e aí a gente gravou dois discos com a produção do Edgar Escandurra, né? E aí depois do álibi eu resolvi sair, porque eu achava que já não estava mais, eu não cabia mais dentro da banda, já estava demais, e aí eu resolvi fazer o meu trabalho solo. Trouxe para mim, não, eu quero essa responsabilidade, eu quero poder ter essa autonomia com o meu trabalho. E aí foi que eu resolvi montar o trabalho que é o Jardim das Flores, né? Agora, finalizando a divulgação desse trabalho, você já está se preparando para começar a fazer outro. Conta um pouco, pode adiantar alguma coisa? Posso, sim. O próximo disco, esse disco Jardim das Flores, ele tem só três composições minhas. O próximo disco eu já quero trazer algo maior, o maior número de músicas minhas e tal. Mas eu estou nesse processo inicial ainda, muito embrionário, de compor muita coisa. A gente tem que compor para selecionar aquilo que tem uma unidade, para criar uma unidade no disco, né? E aí eu aproveito também para todo mundo que quiser mandar música, você que está me ouvindo, que tem um trabalho de composição, pode mandar música para mim, me procura no Facebook, Gláfira Lobo, que aí você pode mandar o arquivo para mim, que eu vou ler, eu vou ter o maior prazer de colocar uma música de vocês no meu disco. Então, Gláfira, ontem aconteceu um show no Sesc Boulevard, e no próximo dia 11 vai acontecer um outro show. Eu queria que você convidasse as pessoas então para participarem, para prestigiar. Então, para quem perdeu o show de ontem, tenho mais uma chance dia 11, a próxima quinta-feira, e o show está lindo, são as músicas do meu disco, espero todos vocês lá. Tá certo, muito obrigada pela sua entrevista. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui, se você gostou das entrevistas, das matérias, você pode revê-las no nosso site www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. O que falam as ruas? O que fala o vento de mim? Por que paro na esquina de casa e não me dou conta do que não tem? Já passou a viagem, já passou o nosso sim, o negado do nego ao teu lado quebrou a porta aqui. Tudo pode e nada fere, quando penso andar leve, o menino sentado falou que cantar ar tem respiração, então paro e respiro um pouco de ali.